Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Iniciando aqui um vídeo para a gente concluir a nossa série do Bubble para iniciantes, onde a gente criou um app Lista de Tarefas. Um app simples, mas que fala sobre tudo que você precisa entender enquanto iniciante para começar no Bubble ou em qualquer outra tecnologia. Eu acho isso muito válido, esse conceito do aplicativo Lista de Tarefas, porque aqui você, como eu já disse na primeira aula, aprende os conceitos de CRUD, que é o Create, Read, Update e Delete, que são as quatro coisas que você mais faz em qualquer aplicativo que você vai utilizar, seja feito com programação ou não. Eu falo isso pois, além de utilizar o Bubble para construir plataformas, eu também sou programador, pessoal. Como muitos já sabem, trabalho com isso há de três a aproximadamente quatro anos, já chegando nos quatro anos de experiência. E compartilho sempre aqui com vocês o conteúdo sobre tecnologia aqui no canal. Então é importante que você deixe seu like, se inscreva para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo e trazer cada vez mais ferramentas e coisas aqui para vocês. Então se já é inscrito, fortalece no like e comentário, que ajuda muito no engajamento aqui do YouTube. E se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Aqui a gente traz vários conteúdos sobre tecnologia. Sinta-se à vontade para assistir os outros conteúdos que a gente tem aqui no canal. E vamos para o vídeo. Voltando aqui para o nosso app, o que a gente fez até o momento com as aulas anteriores. A gente já tem aqui as nossas tarefas, então a gente já consegue fazer todo o processo de CRUD, que é visualizar, criar, editar e deletar dados, que são as quatro ações que a gente mais faz em qualquer aplicativo que você use hoje em dia. E o que a gente vai colocar aqui? Aqui só falta a gente colocar um status da tarefa, que seria um componente para o usuário conseguir visualizar e identificar se aquela tarefa foi concluída ou não. Se ela foi realizada ou não. Então como que o usuário vai saber disso? A gente vai colocar aqui um componente de checkbox, que é uma caixa, onde ele vai poder clicar e ele vai marcar um V nessa caixa. Aquele risco com o símbolo de V para marcar que concluiu a tarefa ali que ele tem no aplicativo dele. Então vamos lá. É bem simples a gente estar fazendo isso aí. A gente vai vir aqui no nosso editor. Vamos na opção de input forms. Você rola aí com o scroll do mouse para baixo aqui nessa seção. E você vai encontrar aqui o input forms. Clique em checkbox. Aqui você vai vir aqui no espaço, no primeiro espaço do repeating group que você tem aí no seu editor. Clique e arrasta. Sem passar da linha, tá pessoal? No primeiro espaço ali para criar um ícone. Ele abriu aqui essa caixa. Caso não tenha aberto essa caixa aqui para vocês, vocês clicam no ícone que vai aparecer aqui, que é essa caixa aqui. E aí vai abrir aqui para vocês abrem de propriedades desse componente checkbox. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Aqui em label você pode tirar esse editme que fica aparecendo aqui, que a gente não vai usar nessa aula. Então a gente remove esse editme. Ele nada mais é do que um rótulo, um nome que fica ali do lado para referenciar o que é que é aquela caixa ali de status, tá? De checkbox. O que é que é aquele checkbox que vai ser usado ali na aplicação. Beleza? Nesse caso aqui a gente não precisa utilizar. A gente pode vir aqui na opção de layout também, ó. E vir aqui em vertical alignment para ele sair aqui do topo, que ele está colado aqui no topo do repeating group, né? E a gente em vertical alignment a gente coloca aqui, ó, nessa segunda opção, center edge, que é para ele centralizar igual os outros ícones que a gente tem aqui na tela aqui com o nosso aplicativo. Beleza? Então a gente já tem tudo o que a gente precisava aqui para compor, né, a tela do nosso app. Então se a gente clicar em preview, ele vai carregar aqui o nosso aplicativo com as tarefas. E agora cada tarefa aqui tem o seu checkbox. Se a gente clicar aqui, ele vai marcar. Clicamos novamente, ele desmarca. O que é que a gente quer que aconteça a partir disso? A gente vem aqui no data, né, voltando aqui para o editor, a gente clica no data, que são a parte de dados, né, do bubble. A gente aqui em tarefa, a gente tem status, tá? Que é um campo que recebe valor yes ou no, que é o status da tarefa, se ela foi concluída ou não. Então se tiver yes, é porque a tarefa já foi concluída. Se tiver no, é porque não foi concluída ainda. Se a gente vier em app data, a gente vai ver, desde as primeiras aulas, tá, as aulas anteriores, a gente vai ver que quando a gente configurou que o usuário, ele cria aqui no app uma nova tarefa, essa nova tarefa, ela sempre é criada como no. Por quê? Porque se ela acabou de ser criada, ela ainda não foi concluída. Então no momento que ela é gerada ali, ela já gera como não concluída, tá? Para que o usuário, ele possa marcar ali no componente e ela mudar aqui o valor no banco de dados. Então é justamente isso que a gente vai estar fazendo nessa aula aqui, beleza? Então vamos lá. A gente tem dois meios de fazer isso, que é com o workflow, nessa aba aqui do bubble, tá? Onde a gente configura ali a parte de funcionalidades. E a gente já tem coisas integradas do bubble, que eu vou estar falando em aulas mais para frente aqui para vocês, que possibilitam a gente fazer isso de forma automática. Que é inclusive o que a gente vai estar utilizando ainda nessa aula aqui. Se a gente clicar aqui em checkbox, nesse ícone aqui do checkbox, e clicar nessa opção enable autobinding on parent element thing, ou seja, habilitar o autobinding para o elemento que você está manipulando aqui para o elemento parente desse checkbox aqui. Se a gente clicar nessa opção, ele vai aparecer aqui um campo para a gente, field to modify, ou seja, campo a ser modificado, né? Para modificação. Se a gente clica nesse drop-down, a gente vai encontrar o campo status. O que é que ocorreu aqui, pessoal? E por que que já apareceu aqui o campo status para a gente? Por quê? Porque esse componente, ele é um componente de valor sim ou não, yes ou no, né? Então, ele é boleano. Ou ele está marcado, ou ele está desmarcado. Então, quando você linka ele aqui com o parent, o que seria o parent? Seria como o parente na vida real, né? Traduzindo aqui o que está escrito. É em inglês, mas eu vou traduzir aqui para vocês. Enable autobinding, ou seja, habilitar o autopreenchimento. Esse autobinding seria como um autopreenchimento de alguma coisa no banco de dados. Que no caso aqui, essa coisa seria o status, o campo status da tarefa correspondente aqui que a gente estiver manipulando através do nosso repeating group. Como o Bubble é uma ferramenta muito inteligente, ele já achou o campo status aqui e não colocou nenhum outro para a gente porque ele já sabe que o parente aqui do nosso repeating group é uma tarefa. E a tarefa, ela não possui nenhum outro campo que tenha valores yes ou no, né? Que a gente colocou aqui, além do campo status. O campo, por exemplo, nome tarefa é do tipo texto. Então, não teria como ser marcado ou modificado através aqui do nosso checkbox. Beleza? Então, vamos seguir aqui com a nossa aula. Em teoria, se a gente der um preview aqui, vamos voltar aqui para o editor, clicamos em data, vamos aqui em app data, clicamos em all tarefas para ele aparecer aqui para você, as suas tarefas. E quando a gente clicar agora em um componente aqui, pode ver que ele tenta carregar, que fica verde, ele aparece esse lembrete aqui para a gente. Ele diz, ó, desculpe, você não tem permissão para modificar essa tarefa. Por que, pessoal? Porque como a gente ainda está criando o nosso aplicativo aqui, ele responde aqui para a gente o seguinte, você está tentando modificar algo no banco de dados que você não tem permissão para modificar. Por que ele disse que a gente não tem permissão? Porque a gente ainda não está logado no nosso aplicativo e as regras do Bubble estão como padrão. O Bubble, com relação a alguns dados, quando você está criando o seu primeiro aplicativo ou quando você ainda não tem todo o seu ambiente configurado aqui, ele vem com algumas questões de privacidade afixas aqui. Então, para a gente resolver isso, o que a gente vai fazer? Vamos aqui em privacy. Essas questões de privacidade, tá, pessoal? Vou estar falando mais para frente para vocês. Mas para simplificar aqui de forma que vocês entendam também, o que é que ocorre? A privacidade de um aplicativo é algo que vai bloquear que qualquer pessoa que tente acessar algum recurso do seu aplicativo consiga, né, acessar informações ali do seu banco de dados e utilizar certos componentes, beleza? Vamos aqui. Clicando em tarefa, a gente vai clicar em define a new role, ou seja, define uma nova regra de privacidade. A gente vai colocar o nome test, tá, e dar um create. Aqui em when, tá, ele criou aqui essa nossa regra de privacidade. Aqui em when, vocês vão fazer tudo o que eu estou fazendo aqui, tá? Clicar em current user, slogged in. Vamos aqui em app data e vamos aqui olhar agora para as nossas tarefas. Então, todo esse como não, se a gente clicar aqui em qualquer um, ó, ele carregou aqui e não deu nenhum aviso para a gente. Então, aqui, se a gente for no nosso banco de dados aqui, em all tarefas e der um refresh, pode perceber, ó, que a tarefa que a gente mexeu ali já foi para a yes, tá? Ela já está marcada no banco de dados como realizada. Se a gente desmarcar, ó, ele já carregou novamente. Se a gente dar um refresh aqui para atualizar o banco de dados para ver, se houve modificações, ele mostra ali que realmente o campo foi modificado. Beleza? E isso aqui está acontecendo em tempo real, tá, pessoal? É porque quando o Bubble, ele mostra aqui para a gente, ele não fica refletindo as atualizações que o usuário fez o tempo todo no editor, tá? Mas isso está acontecendo ali no banco de dados como vocês veem. E por isso a gente dá um refresh, né, como se fosse um F5 na página do seu navegador aí. Beleza? Então, aqui a gente já está atualizando os dados, ó. A gente clica e já atualiza ali, ó, a aula dela é tendo dados. A gente dá um refresh aqui, ó, até mesmo clica em users e depois volta para a tarefa, ó. Pode ver que ele já mostra como o yes ali o campo. Vamos encerrar a nossa aula por hoje. Continuamos o nosso conteúdo de forma mais densa, trazendo outras coisas aqui importantes sobre o Bubble, a partir de agora no canal, tá? Então, a gente finalizando essa minissérie aqui, a gente já vai partir para outros conteúdos mais densos relacionados à plataforma, onde você vai aprender a questão de responsividade, outras coisas interessantes aqui que você tem que aprender, tá? Enquanto iniciante, pessoal. Questões de filtragem de dados, dentre outras coisas. E é isso. Espero que você tenha gostado, tenha sanado muitas dúvidas suas aí, essa minissérie aqui. E é isso. Só o começo. Segue o nosso canal, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve se ainda não está inscrito, tá, pessoal? Tem muita gente que assiste o canal, acompanha, que ainda não está inscrito. Então, se inscreve para receber a notificação aqui dos vídeos. E é isso. Valeu, fiquem com Deus e fui!